E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula, vamos fazer alguns exercícios sobre potência elétrica e energia consumida. Acompanhe. Nossa primeira questão. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a DDP nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que o atravessa tem intensidade de 20 amperes? Então, por definição, a potência é igual a DDPU multiplicado pela intensidade de corrente I. Logo, como aqui a DDPU vale 110, colocamos aqui 110 volts, vezes a corrente I, que é 20 amperes, então vezes 20, multiplicando aqui 110 por 20, vai dar uma potência igual a 2.200 watts, que é a unidade de potência, 2.200 watts. Então, está aqui a primeira questão resolvida. Segunda questão. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações, 2.200 watts e 220 volts. Calcule a intensidade de corrente que atravessa o chuveiro. Como vimos, a potência é igual a U vezes I. Então, a potência aqui foi de 2.200, 2.200 vai ser igual a U, que é 220, 220 vezes I. Como queremos achar o valor de I, então I vai ser igual a 2.200, 2.200 dividido por 220. Simplificamos aqui, esse zero de cima com esse zero de baixo, fica 220 por 22, que vai dar 10. Então, 10 amperes é o valor da corrente elétrica. Vamos agora para a terceira questão. Um chuveiro de 2.400 watts, que funciona 4 horas por dia durante 30 dias, consome quantos quilowatts hora de energia elétrica? Então, o primeiro passo para resolver essa terceira questão é transformar essa unidade aqui de watts para quilowatts. Basta dividir esse valor por mil. Ou seja, a potência vai ser igual a 2.400 watts, que é igual a 2,4 quilowatts. Então, somando aqui para quilowatts. Já o tempo, o intervalo de tempo, delta T, vai ser de 4 horas por dia durante 30 dias. Então, vamos pegar essas 4 horas e multiplicar ela por 30. Isso vai dar um total de 120 horas. Como a energia consumida é igual à potência multiplicada pelo intervalo de tempo, isso aqui vai ficar igual a 2,4 multiplicado por 120. Fazendo essa multiplicação aqui à parte, então, 120 multiplicado por 2,4, 4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 vai dar 4, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 vai dar 2. Somando essas parcelas, aqui vai ficar 0, 8, 8, 2. Colocando a vêmula que está uma casa da direita para a esquerda, então, uma casa da direita para a esquerda vai dar 288. Ou seja, a energia consumida é igual a 288 quilowatts hora. Até aqui fizemos as três primeiras questões. Vamos agora à quarta questão do nosso exercício. O chuveiro elétrico de uma residência possui potência elétrica de 5.000 watts, sabendo que nessa casa moram 5 pessoas e que cada uma toma dois banhos diários de 15 minutos, determina qual o consumo de energia elétrica mensal em quilowatts hora desse chuveiro. Bom, como a energia consumida é igual à potência multiplicada pelo intervalo de tempo, e essa potência nós vamos ter que transformar ela para quilowatts. Então, 5.000, você divide por 1.000 e transforma para quilowatts. Então, vai dar 5 a potência. 5 quilowatts. Já o intervalo de tempo, para você descobrir, observe que cada pessoa toma dois banhos diários de 15 minutos. Ou seja, cada pessoa vai demorar meia hora no chuveiro. E, como são 5 pessoas, meia hora multiplicada por 5 vai dar 2,5 horas por dia. Então, o chuveiro é utilizado 2 horas e meia por dia. 2,5 horas por dia. Sendo que nós queremos o consumo mensal. Então, você vai pegar esse tempo aqui, que é diário, e multiplicar ele por 30. Então, aqui vai dar 2,5 vezes 30, vezes o 5. Então, a energia consumida vai ser igual a... Isso aqui dá 75. 75 vezes 5. 75 vezes 5. Vamos fazer esse cálculo aqui. 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5 vezes 7. 35, 1, 2, 37. E aí, nós temos o total de energia consumida. 375 kWh por mês nesse chuveiro. Vamos agora à quinta questão do nosso exercício. Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Qual o custo mensal deste aquecedor ao ficar ligado 3 horas todos os dias? Considere que 1 kWh custa 40 centavos. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular esse consumo. A energia é igual à potência multiplicada pelo intervalo de tempo. A potência aqui está em watts. Para transformar para quilowatts, nós dividiremos esse valor por 1.000. Então, isso aqui vai ficar igual a 3. vezes, vezes o tempo aqui, como é ligado 3 horas todos os dias, no caso aqui mensal, vai ser 3 vezes 30. 3 vezes 30 vai dar 90. Então, multiplicando aqui 3 vezes 90, nós temos 270 kWh. Aqui nós temos a energia consumida. Agora, com cada 1 kWh, custa 0,4 reais ou 40 centavos. E eu tenho 270 kWh, vai custar quanto? Multiplica aqui os meios e iguala a multiplicação dos extremos. x vezes 1 vai dar x. Isso vai ser igual a 270 vezes 0,4. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. 270 multiplicado por 0,4. 4 vezes 0 é 0,4 vezes 7 é 28,4 vezes 2 vai dar 8,1 com 2 dá 10. 0,0 vezes 7 é 0,0 vezes 2 é 0. Somando aqui, dá 0,8,0,1. Então, a vida hoje está uma casa da direita para a esquerda, uma casa da direita para a esquerda, então vai dar 108. Então, a vida hoje está uma casa da direita para a esquerda, então vai dar 9,5 vezes 1,5 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 vezes 1,